Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tenho certeza que o torcedor do Atlético tá feliz com a liderança do Campeonato Brasileiro, tá feliz com a melhor campanha dessa primeira fase de Copa Sul-Americana. E o jogo contra o Raio Zuliano não foi só legal pelo fato do Atlético ter enfrentado um adversário fraco, beleza, mas ter imposto mais uma goleada nessa era cuca, né? Pelas minhas contas já são seis goleadas desde que o treinador chegou. Mas foi um jogo muito legal na busca do técnico cuca por soluções dentro do elenco do Atlético. E eu quero começar elogiando o cuca nesse sentido. A gente falou que o cuca não tem que ficar criticando o elenco, a gente falou que o cuca não tem que ficar dando porrada nos jogadores, sendo que é esse grupo que ele tem pra trabalhar até segunda ordem. Eu tenho certeza que quando a janela abrir, o Atlético vai se movimentar pra atender os pedidos do técnico cuca que volta a dizer tá certo em cobrar reforços. Eu não sei se é o móvel ideal cobrar publicamente e de maneira contínua, mas de qualquer maneira internamente já existe uma certeza que existe todo um compromisso a partir do momento que o cuca aceitou treinar um atlético, assumiu essa missão de ser o treinador do centenário do Atlético, existe um compromisso de reforçar a equipe, tentar montar a equipe mais forte possível pro furacão. Mas até lá o técnico cuca vai ter que trabalhar com esse grupo, até lá o técnico cuca vai ter que encontrar soluções internas. Não adianta ficar só reclamando. E foi exatamente isso que a gente tanto cobrou e foi exatamente isso que o técnico cuca fez e merece elogios. Olhou pro elenco, tentou buscar soluções e optou por um lado esquerdo de dois laterais esquerdos, dois bons laterais esquerdos, e que eu acho que acabou dando muito certo, sabe? Se o técnico cuca entra mais de uma vez com o Julimar como ponta esquerda, eu acho que ia gerar uma frustração muito grande. Ele optou pelo diferente, ele optou por algo não usual e acabou dando certo, pelo menos na minha visão. Acho que o esquível foi muito bem, como esse ponta barra meia pelo lado esquerdo. E acho que o técnico cuca ganha mais uma opção, ainda mais em um momento que ele não tem um dos seus principais xodós com a camisa do Atlético, que é o jogador Agustin Canobi. Então, venho trocar uma ideia com vocês sobre essa opção tática do técnico cuca. Venho trocar uma ideia com vocês sobre essa proatividade do técnico cuca de encontrar uma solução dentro do elenco do Atlético e como o esquível, o Fernando, podem fazer o lado esquerdo do Atlético funcionar de maneira muito harmônica e que os dois acabam saindo potencializados. Beleza? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar vocês que esse vídeo e esse canal é patrocinado pela melhor casa de apostas do Brasil, a KTO. Utiliza o código 3 pontos que você ganha 20% de bônus e me ajuda muito provando ao meu patrão que vale a pena me patrocinar. Seguinte, rapaziada. Volto a dizer. Iniciativa muito boa do técnico cuca. Volto a dizer. A gente espera de um técnico tão vencedor quanto o cuca exatamente isso. Soluções para que o elenco seja potencializado. Soluções para que o Atlético, que a gente sabe que é um elenco que tem problemas, mas que a gente consiga buscar ali situações que potencializem os jogadores, situações que a gente não esperava, mas que o técnico cuca, por ter uma visão além, encontre a melhor maneira do Atlético lidar com os problemas e a melhor maneira do Atlético encontrar soluções. Eu acho que o esquível, como ponta, foi uma ótima solução que o técnico cuca e a comissão acabaram encontrando. Vamos falar agora da dinâmica de jogo do que basicamente aconteceu. O técnico cuca acabou escalando dois laterais esquerdos para esse jogo contra o Raio Zuliano. Numa primeira camada, escalou o lateral Fernando. Numa segunda camada, numa segunda linha, acabou escalando o meia, Lucas e esquiva. Qual era a intenção do técnico cuca quando o Atlético tinha a bola? Ele variava bastante, mas na maioria do tempo ele tinha o Fernando pelo corredor e muita gente me perguntou, né? Ah, Thiago, mas não faz mais sentido o Fernando como ponta por ser um jogador ofensivo? A questão é que ele não impediu que o Fernando atacasse. O Fernando continua atacando pelo corredor externo, então aquelas arrancadas do Fernando, aquelas galopadas do Fernando para chegar em uma zona que ele possa cruzar e mandar essa bola para a área continuaram acontecendo. Em nenhum momento eu senti o Fernando desconfortável tanto atacando espaço, aparecendo no campo de ataque, dialogando com o esquivel como defendendo. E quando você tinha o Fernando ocupando esse espaço mais pelo corredor externo, o esquivel vinha mais para dentro. O que gerava uma aproximação não só com o Fernando, então você tinha uma conexão direta ali, esquivel-Fernando, mas você criava outras conexões. Christian, esquivel, Alex Santana, esquivel, esquivel-Bruno Zappelli, que talvez tenha sido a minha conexão favorita. Sempre que os dois se aproximavam, a gente via que a qualidade falava mais alto. Então você trouxe um esquivel, óbvio, em alguns momentos, para ser o jogador de atacar o espaço, para ser o jogador de levar para profundidade, para ser o jogador de criar situações de jogo como um ponta. Mas você botou o esquivel em muitos momentos também numa faixa central, onde essa capacidade criativa do esquivel acabou falando mais alto. Então o esquivel foi 2 em 1 ali, em algum momento meia, em algum momento ponto. E isso não impossibilitou o Fernando de atacar, volto a dizer. Então o encaixe foi quase que imediato. A gente já tem jogadores de características diferentes. O esquivel é muito mais um jogador cerebral, um jogador de construção, apesar de ter boas ultrapassagens. E o Fernando aí sim, um jogador de corredor, um jogador para bater e voltar, bater e voltar, bater e voltar. E o grande ponto dessa inovação tática que o Cuca conseguiu trazer, eu acho que é que os dois se complementam. É que ninguém sai perdendo. Você não tem um esquivel saindo melhor do que um Fernando, e você não tem um Fernando saindo melhor que o esquivel. Você tem uma solução tática, onde você tem um corredor bem preenchido com jogadores de qualidade, e você tem esses jogadores de qualidade numa posição de conforto. A partida do Lucas Esquivel marcando dois gols, um acabou sendo anulado, criando situações de gol, não foi à toa. O Lucas Esquivel vem num momento muito positivo, que essa liberdade faz muito bem para o jogo dele. O Lucas Esquivel vem sendo um dos jogadores que mais cria a chance de gol no campeonato brasileiro. O Lucas Esquivel vem de jogos dando assistência. Então é um momento que o Esquivel se sente muito confiante para aparecer nesse último terço, para aparecer nessa fase ofensiva, e ajudar o Atlético a criar situações de gol. No primeiro tempo, e acho que no melhor momento do Atlético no jogo contra o Raio Zuliano, foi um momento que o Atlético se concentrou nesse lado esquerdo, fez um lado esquerdo muito forte. E eu espero que não seja uma opção descartada pelo técnico Cuca, descartada pela comissão técnica. Eu espero que seja uma opção que a gente possa ver mais vezes, porque eu achei uma opção muito legal de se acompanhar nesse quesito dinâmico. Ainda mais no jogo contra o Palmeiras, que você pode ter, por exemplo, um Estevão pelo lado direito, gerando por Dunso. Então, a gente falou muito sobre esse lado ofensivo, mas pode ser uma opção tática que também nos proteja muito no lado defensivo. Porque você vai ter um jogador com cacoete defensivo como ponta, e você vai ter sempre um lateral dando cobertura a um ponta jogando como lateral. Então, você vai ter esse setor muito mais protegido, entende? Então, é um sentimento que eu acho que o Cuca fez uma grande escolha. Quando a gente tem que criticar o Cuca, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar o Cuca, a gente elogia. E acho que, por exemplo, para enfrentar o Palmeiras, se a gente manter a mesma estrutura tática, eu acho que é um quarteto muito melhor do que, por exemplo, Zappelli, Coelho, Julimar e Pablo. Eu prefiro muito mais Zappelli, Coelho, Esquivel e Pablo, ou até mesmo o Mastriani. Porque eu acho que muito do bom jogo do Mastriani é porque essas dinâmicas ofensivas do Atlético estavam acontecendo com muita naturalidade. E muitas dessas dinâmicas ofensivas do Atlético terem acontecido com naturalidade vai pelo fato da presença do Lucas Esquivel na frente. Volto a dizer, é um jogador que dá muita sequência para o jogo. A bola bate no Esquivel, o jogo não trava. Muito pelo contrário. A bola bate no Esquivel, o jogo acontece. E você ainda jogando numa zona próxima ao Bruno Zappelli, que é outro jogador extremamente criativo, você tem dois jogadores fazendo o jogo acontecer. A gente já falava isso, que o Esquivel era um camisadé e jogando como lateral esquerda. Só que agora o Esquivel é realmente um jogador que está numa posição de camisa 10 para alguns momentos, é camisa 10 para outros momentos, você é um jogador de ultrapassagem, para alguns momentos é um jogador de profundidade. Então é o tipo de decisão que eu espero de um técnico que ganhou 800 mil reais. É o tipo de decisão que eu espero de um técnico que eu quero que seja protagonista. Se o Cuca conseguir encontrar soluções dentro do elenco do Atlético, só vai fazer bem para o elenco do Atlético e só vai fazer bem para ele, porque no final das contas é um profissional que é o que a gente espera, que ele faça a diferença. E nesse jogo, eu bato palma. Excelente opção tática. Excelente. Eu volto a dizer, gostei da opção do Filipinho na zaga, gostei da entrada do Marcão, gostei da entrada do João Cruz, achei necessária a entrada do Benite. Não tem nenhum problema de reconhecer quando o Cuca é certo. Inclusive, quero muito que o trabalho dê certo. E eu acho que decisões como essa vão fazer o trabalho do Cuca conseguir entregar o que ainda falta de desempenho com um time que nesse momento sobra de resultado. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu, 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 valeu.